Engraçado né rapaz, no debate de ontem o Ciro é o único que estava dando proposta, os restos estavam brigando, enquanto o pessoal estava brigando, ele era o único que estava dando proposta, fazendo propostas no debate. Ah, mas eu achei que o povo estava preocupado com proposta, o povo estava querendo briguinho. O povo estava querendo o pau cair a folha. Eu acho que o povo estava querendo, ah não Lula, você vai deixar Lula? Ah não Bolsonaro, vai deixar Bolsonaro? Ah não, aqui ó, ah não, sua posição eu não deixava não. Ah não, mas ele falou, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, você é doido rapaz, pede direito de resposta rapaz, Bolsonaro, ah, aqui ó, direito de resposta, foi concedido, ô Lula, ô Lula, você é ladrão Lula, você é cachorro? O povo está querendo a briguinha, é isso aí que você está querendo rapaz, direito de proposta não, o negócio, se a gente tiver uma briguinha não está bom não. Ah, sai daí Ciro, para de falar proposta rapaz, não é quer ver o bamborrear rapaz, não é quer ver a briguinha, não é todo dia que você vai uma briguinha ao vivo não.